Shalom, shalom, queridos, Márcia Schof, Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Estamos no nosso pós-culto Glória de Sião Internacional, no dia que eu nunca sei qual que é, mas é dia domingo 16 de abril de 2023. O nosso culto hoje foi, o título dele foi Gilgal, a chave para a conquista, chave para conquistar a terra. E eu quero começar com o culto e depois voltar para o Shabbat, que é só profecia, e aí eu só vou liberar as profecias sobre nós para que nós possamos avançar nessa semana com a graça e a glória do nosso amado, com os decretos e com toda a palavra que ele liberou sobre nós, que fazemos parte dessa tribo, que não sei nem se tem nome, né? Os aliançados em amor aí para os dias que estão por vir nesse reino glorioso, nesse avivamento glorioso, nessa transição de reino na qual nós nos encontramos. Gilgal é um lugar de transição, um lugar de memória, um lugar de conquista. Então foi o lugar onde eles acamparam quando eles entraram na terra, e eu achei lindo isso, o dia em que eles entraram na terra. Eles entraram na terra, eles estavam ali do lado de fora no dia 10 de aviv, no primeiro mês, no dia 10 do primeiro mês, o dia em que o cordeiro foi separado. Então no dia que o cordeiro deveria ser separado, eles estavam ali atravessando o rio Jordão, Deus estava abrindo águas, estava abrindo caminho, era um novo portal que se abria para que eles pudessem entrar na promessa. E esse novo portal, ele está disponível para nós. Aleluia! Então nós estamos acabando de passar por esse tempo de travessia, e acampamos em Gilgal, recebemos a instrução, a celebração, a renovação da aliança, da circuncisão dos nossos corações, e isso nos prepara, nos aumenta a nossa fé, nos dá renovação e refrigério. Para quê? Para nós ouvirmos a palavra do Senhor, a nova estratégia que ele tem para nós. Nós não estamos mais na mesma estratégia do passado. Nós estamos em outra estratégia. Então ali eles tiveram de descansar, eles tiveram de parar, eles tiveram de se tornar vulneráveis, passar pelo processo da circuncisão, aonde eles de fato estavam deixando o velho homem com a velha força e a velha provisão para trás. Já não mais viria o maná, agora eles teriam de cultivar a terra. Que maravilhoso! Eles finalmente estão na terra que emana leite e mel, e eles vão poder desfrutar do fruto dessa terra. Mas para isso eles tiveram de abrir mão do maná, daquilo que vinha fácil, daquilo que trazia conforto, daquilo que eles estavam acostumados, as horas de conforto vai ter que ficar para trás. Tempos de conquista não são mais tempos como antes. São tempos novos. Nós vamos deixar a força, a provisão e a autoconfiança do passado para trás. O meu independente vai ficar para trás. Eu vou agora entrar num momento de vulnerabilidade, em que eu vou ter de confiar totalmente no Senhor, plenamente no Senhor. E agora a gente está pronto num realinhamento com Deus para podermos entrar e avançar e tomar a terra. Tomar posse da terra. E nesse processo de dificuldade, de coisas novas, de coisas que parecem ser fora do nosso esquadro, fora da nossa capacitação, fora do nosso normal, Deus diz, tão somente ser forte e corajoso. Não temas, ser forte e corajoso. Eis que estou contigo em todo este tempo. Confia em mim. Eu te trouxe até aqui. Eu fui a sua retaguarda. Eu vou continuar sendo a sua retaguarda. E eu vou abrir um caminho diante de ti. Eu vou atravessar contigo. Vem comigo. Atravessa comigo. Não, atravessa sozinho. Atravessa comigo. Quando eu abrir o caminho, você vem. Quando eu der a ordem, você vem. Quando eu disser pare, você para. Quando eu disser avance, você avança. Quando eu disser armas, você pega as suas armas. Quando eu disser descansa, você descansa. Para sermos bem-sucedidos nessa conquista da terra, nós precisamos fazer o quê? Quatro pontos, cinco pontos. Depois você ouve toda a mensagem para pegar a... Porque ele falou muito. Você pega todo o grosso ali. Nós precisamos conhecer a promessa de Deus. Isso está onde? Na palavra de Deus. Precisamos ter o... Estar prontos para a batalha. Ele vai nos dar a promessa. Ele vai nos dar a estratégia. Nós precisamos estar prontos para o embate. Para o combate. Para batalhar. Para guerrear. Não é mais o tempo do maná, lembra? Agora a gente vai ter que cultivar a terra. Que terra? Uma terra que Deus nos deu. Ela é nossa. Já está o decreto de que a terra é nossa. Mas ela tem poceiros. Tem poceiros no governo. Tem poceiros em lugares estratégicos. Tem poceiros em tudo quanto é lugar. E são poceiros nada pequenos. São poceiros que são gigantes. Deixa eu falar uma coisa para você. Diante de Deus, eles são gafanhotos. E como Deus habita dentro de nós e nós habitamos em Deus, nós é que somos gigantes aos olhos deles. Eles são gafanhotos aos nossos olhos. Por que eles são gafanhotos aos nossos olhos? Ei, Josué, Caleb, cadê você? Eles são gafanhotos aos nossos olhos porque nós estamos olhando de um outro lugar. Porque nós estamos onde mesmo que a gente ouviu semana passada? Assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos dentro do rei dos reis, do criador do universo, senhor dos senhores. Contra ele ninguém pode. Então, essa é a mudança de mentalidade que nós vamos precisar para entrar nessa terra. Não mais vamos olhar para eles desesperados. Meu Deus, tem gigante na minha terra. Como é que eu vou fazer isso? Não. Estou assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha, tem uns gafanhotos ali. Deus, dá o detefon, por favor. Vamos dar um jeito nessas baratinhas aí. Porque elas precisam bater em retirada. Nós vamos fazer uma faxina nessa casa, uma faxina nessa terra, uma faxina nessa linhagem, uma faxina nessa hereditariedade, uma faxina nessa nação. Em nome de Jesus, porque o tempo do avivamento vai chegar e esse odre vai estar limpinho, pronto para receber o vinho novo, pronto para receber o novo azeite, para essas lâmpadas brilharem e as trevas baterão em retirada. Em nome de Jesus. Nós não temos medo do escuro, porque a luz que está em nós vai fazer bater em retirada as trevas em todos os cantinhos escuros que ainda restam nessa nação e em nossas vidas e na terra da nossa promessa. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Conhecer a promessa, a palavra de Deus. Estarmos prontos para batalhar e resistir o inimigo com os decretos da palavra de Deus. Recebermos de Deus a estratégia para obedecer. E a gente vai ouvir isso lá no culto do Shabbat. A estratégia de Deus é essencial. Para de olhar as fórmulas do passado. Receita de bolo. Guarda lá do vovó, do vovô, do titio, da mamãe, do papai. Guarda. A estratégia para agora é outra. É outra. É nova. E você vai ter que estar alinhado. Vamos nos alinhar com a promessa de Deus em nome de Jesus. E alinhar, não só obedecer, não só ouvir, mas obedecer. Isso significa que a gente vai parar para ouvir a estratégia toda. A gente vai ouvir Deus quando, como, com quem. Onde? Faça todas as perguntas. Se ele falar, levanta agora, você levanta agora e continua ouvindo. Não presume que você sabe o que você vai fazer. Continue ouvindo em nome de Jesus. E aí ele falou do princípio. O Robert falou do princípio. Nesse momento de estratégia e obediência. Ele falou do princípio da primeira coisa que Deus falar. Às vezes, ele deu o exemplo do livro dele. Ele falou que ele mandou o primeiro livro dele, o primeiro manuscrito, o primeiro rascunho lá dele, para todas as editoras que ele conhecia. E ninguém queria. Porque viajante de primeira viagem, editor de primeira viagem, autor de primeira viagem é difícil mesmo. Ninguém conhece. Então, quem vai comprar o seu livro? Tem público. Hoje já mudou tudo, porque tem até nas mídias eletrônicas, você consegue publicar um livro. Eu tenho o meu comentário bíblico do Apocalipse em inglês. Ele está lá no iBook. Você consegue baixar ele por lá. Está em inglês. Só tem 60 páginas, então, de virtas. Mas a obra de primeira viagem era difícil. E ele falou, Deus, eu não sei mais o que fazer. E quando ele finalmente se rendeu e falou, já fiz tudo o que eu sabia fazer. Ele perguntou para Deus, Deus, o que é para eu fazer? E Deus falou assim, você meia 200 reais na vida desse cara que você nem gosta de ouvir. E ele foi obediente. Uma semana depois, ele recebeu uma estratégia. Duas semanas depois, ele estava assinando o contrato. Uma coisa que Deus te pediu. Faça que era uma coisa. Ela é irracional. É, dá volta numa fortaleza, em silêncio, uma tropa toda de gente. É totalmente irracional. A estratégia de Deus não faz sentido à nossa mente. Não precisa fazer sentido. Simplesmente ouça e obedeça. Confia. Você conhece a voz de Deus? Se você não conhece, vai buscar conhecer. E quando você conhece a voz de Deus, você sabe que sabe que sabe o que ele falou? Então obedece. Simplesmente obedeça. E quarto. Um, conheça a promessa. Dois, pronto para a batalha. Três, estratégia e obediência. Quatro, persevere até vencer. Começou a batalha. Deus já deu a estratégia. Você está dentro dela. Você está ouvindo diariamente a estratégia que continua sempre. O comandante está ali na batalha junto com você. Se o vento soprar diferente, ele fala. Agora a gente vai para lá. Você tem que estar sempre antenado. Aí você começou a batalha. Sempre ali alinhado com o Espírito Santo. Persevere até você vencer. E o quinto ponto. Não pare. Não pare por nada. Enquanto você não encontrar aquela luz no fim do túnel. Enquanto Deus não mandar você parar, você não para. Você continua. Segue, segue ele. Eu estou exausto. Volta para Gilgal. Recupera as forças. Recarrega as baterias. Lembre-se do que ele já fez no seu passado. Lembre-se dos testemunhos que você tem. Traga memória aquilo que te dá esperança. Lembre-se da promessa. Lembre-se. Recarregou? Fé está no top de novo. Bora lá. Não saia da batalha. Não termine. Não desista de jeito nenhum. Volte sempre para Gilgal. E aí está o segredo. É você se lembrar do que Deus fez. Por isso que Gilgal é tão importante. E é a chave para nós vencermos as batalhas. E nós fomos enviados no fim do culto. Lembrando que nós vamos receber todo lugar que nós plantarmos a planta do nosso pé. Lembre-se que a terra prometida, que foi prometida para Abraão, é do Nilo ao Eufrates. E Abraão, ele caminhou desde Ur dos Caldeus. Ele subiu todo o Eufrates até Arã. De lá ele desceu para Canaã. De lá ele foi para o Egito. Ele pisou toda essa terra. E essa terra será entregue a Israel em algum momento, no nosso futuro ainda, quando Jesus voltar. A terra está já no decreto. Ela já está na posse, porque já pisamos o pé, como Josué recebeu o princípio depois. Josué pisou toda essa terra também. José pisou toda essa terra. Jacó pisou toda essa terra. Jesus pisou toda essa terra. Ele foi até para o Egito. Ele foi para a Síria. Ministrou lá. Ele foi para... Esqueci o nome do lugar agora. Mas é ali no Líbano. Ele foi para lá. Ele pisou toda a terra. Nós, quando vamos agora, nós pisamos a terra. Estou falando de lá agora, né? Mas aqui, na nossa terra prometida, nós precisamos perguntar para o Senhor. Senhor, onde está essa promessa? Eu preciso pisar nela? Preciso visitar fulano, ciclano, beltrano? Eu preciso ir até ali? Eu preciso, no Espírito, revisitar como que é isso de pisar a terra? Faça isso em nome de Jesus. E lembre-se e conquiste. Diga, eu me lembrarei. Eu conquistarei. Em nome de Jesus. Senhor, me dá os teus decretos. Me dá a tua sabedoria. Eu serei diligente em conhecer a promessa. Eu serei diligente em estar pronto para a batalha. Prepara-me com as armas da tua palavra, as armas da tua milícia, no Espírito, para resistir ao inimigo. Eu ouvirei a tua estratégia. E, Senhor, dá-me força e coragem para te obedecer naquilo que o Senhor me pediu. Eu perseverei até vencer. Não desistirei. Em nome de Jesus. Sempre me traz a memória, papai. Me lembre de te adorar e de lembrar o que o Senhor tem feito, os grandes feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa nação. Para que nós tenhamos as nossas baterias renovadas e a nossa fé reavivada. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Resumo do culto, hein? Deixa eu ver se eu bati recorde. Não estou batendo muitos recordes, ultimamente. Nosso seminário de ontem, acho que teve umas sete horas. Só a graça. Culto do Shabat. Se foi do dia 14 de abril de 2023. O Chuck abriu o culto do Shabat dizendo assim, olha, ele contou uma história de que ele não dirige muito. Ele não gosta muito de dirigir. Ninguém gosta que ele dirije também. E ele falou assim, essa semana eu tive que dirigir um pouquinho, né? E tem um lugar onde a gente passa que sempre tem a preferencial. Então eu nem olho. Tipo, ele está numa rua aqui e ele tende a entrar para cá. E a preferencial é dele. Então quando lá nos Estados Unidos, quando tem uma preferencial, tem uma preferencial. Todo mundo que está aqui vai parar para o cara daqui entrar. Ele não vai, você não tem que se espremer. Não, o cara daqui vai parar. Então vocês estão acostumados a entrar e não olhar. E ele sentiu no Espírito Santo, duas vezes passando por esse mesmo lugar, que ele tinha de olhar. E nas duas vezes que ele olhou, ele viu que tinha vindo um caminhão imenso que não estava parando. Então se ele não tivesse olhado, ele teria estado num acidente. Duas vezes. E ele falou, Senhor, o que o senhor está falando? E o senhor falou assim, nós precisamos observar cuidadosamente. Precisamos observar e ouvir o Espírito Santo. Quando ele dá aquela intuição, sabe aquele sexto sentido que você sabe que é o Espírito Santo? Ele falou, não despreze essa voz. Não despreze jamais os alertas do Espírito Santo. E você não atrasará para chegar aonde eu quero que você esteja. Por quê? Porque se nós não olharmos e nós tivermos um acidente de percurso, nós vamos atrasar para chegar. Essa foi a analogia que ele fez. Então, diminui o passo um pouquinho. Desacelera um pouquinho. Observe melhor. Olhe ao seu redor. Esteja mais atento no Espírito para que você não seja tirado do caminho que Deus tem para você. Amém? Esse é o alerta. Começou o culto do Shabat, que foi recheado de profecia e foi espetacular. Sabe que eu assisto esses cultos do Shabat e eu vejo como os ministros estão interagindo. E eles têm uma ou duas canções que eles se preparam, mas eles nunca terminam a canção. Às vezes eles nem começam do jeito que eles planejaram começar. Porque o Espírito Santo vai tomar um, pega outro, aí muda a melodia, aí entra uma profecia que canta uma outra coisa. E eu me lembro de um tempo, 20 anos atrás, em que nós tínhamos um grupinho que nós nos movíamos assim. E é engraçado que nós nem sempre tivemos tangedores. Nós nem sempre tínhamos alguém que tocava alguma coisa. E a gente começava a adorar e aí alguém profetizava. Nós fazíamos um ato profético e começávamos a orar em línguas e alguém profetizava e alguém traduzia. E éramos um grupinho tão pequenininho na intimidade da nossa casa e era tão gostoso. E eu vejo isso neles e eu falo, Deus, que saudades daquele tempo de ter pessoas com quem nós podemos fazer isso. E eu penso que é tempo de nós nos movermos assim novamente. É tempo de nós termos esse grupo mais próximo com quem nós possamos deixar o Espírito Santo soprar e que nós possamos voar alto. Eu me lembro que a gente, no Espírito, a gente ia a outras nações e nós intercedíamos por pessoas que a gente nem conhecia. Era algo ímpar. Eu creio que Deus quer resgatar isso. Se você não tem isso, procura, procura, peça pra Deus. Deus, levanta um povo com quem nós possamos fazer isso quinzenalmente ou semanalmente ou mensalmente, pra que nós possamos ter essa experiência de corpo de Cristo, que se move totalmente no Espírito. É espetacular, enfim. A Lisa Lyons, ela começou contando uma história de que, na semana passada, eles tiveram as reuniões da Páscoa, né? Os cultos da Páscoa que começou com primícias que foram, foi uma semana de um tempo das tribos. Os indígenas dos Estados Unidos se reuniram lá, os indígenas que conhecem a Cristo e eles liberaram os decretos de uma unidade entre os primeiros povos e os colonizadores, os que vieram depois. E que como foi a intenção de Deus que eles andassem juntos e que isso era possível. E que algo se rompeu, algo rompeu no espírito pra toda a nação americana dentro dessa semana. E ela falou assim, olha, antes dessa semana eu tava cuidando de uma plantinha, de um pimentão, que ela passou, a estação toda do inverno, ela passou o ano inteiro no jardim. Ela não deu nada, não dava pimentão nenhum. Eu fui lá, antes do inverno, escavei, trouxe ela pra dentro de casa, plantei num pote, num vaso. Cuidei, cuidei, cuidei. Brotou um negocinho desse tamanho que não ia pra frente. Aí, agora que a gente tá entrando na primavera, antes da semana da Páscoa, eu levei todas as plantas de dentro de casa, lá pra fora, plantei tudo no jardim de novo, pra elas aproveitarem do brotar novo dos ares da primavera. E durante a semana da Páscoa, a gente não teve tempo pra falar nada, de cuidar de nada. Foi tudo muito intenso, a gente tava mais na rua do que em casa. E aí, depois que passou a transição da Páscoa, eu fui dar uma olhadinha no meu jardim, como é que tava a situação ali. E não é que tinha um pimentão deste tamanho? Aí, ela mostrou a foto do pimentãozão. E aí, ela falou assim, Deus, o que o Senhor está falando? Essa é a palavra do Senhor. Há coisas que não avançam. Coisas da estação passada que tinham de ter avançado e que não avançaram. Elas estão para ter um derrepente. E elas brotarão. Observe as coisas que, aparentemente, estão dormentes, que você não viu progresso na estação passada. Após esse tempo de travessia, Deus vai começar a amadurecer as coisas muito rapidamente. Elas vão entrar no tempo de Deus. Digo eu, porque Deus tem falado isso muito, muito, muito. E essa palavra cabe aqui. Aí, ela falou de uma... Ela foi fazer compras. Eles gostam muito de cuidar de jardim, de quintal. Mamãe, você ia amar esse lugar, viu? Todo mundo tem um dedo verde lá, parece. E eu mato tudo. Vocês fazem tudo brotar. Eu falo, como é que pode? Eu matei até um cactos aqui uma vez. Só a graça. Ela foi num supermercado, viu um monte de plantas. E ela ficou indignada, porque, às vezes, os cuidadores, o povo que trabalha no mercado, não sabe cuidar de planta. E ela viu um tomateirozinho ali, mortinho, assim, todo esgoelando de desespero para alguém olhar para ele. Aí, o coração dela se compadeceu do tomateiro. Ela comprou o bendito do tomateiro, levou para casa e falou, Deus, o que eu faço com isso? Ela foi, plantou no jardim dela o bendito do tomateiro. E... O que mais que ela falou do tomateiro? De vez que eu lembro, porque eu não anotei a história toda. E aí, ela cuidou, cuidou e cuidou. E depois dessa semana da Páscoa também, ela, de repente, viu... A planta está feia ainda, mas ela tirou uma foto e ela mostrou uns brotinhos no meio da feiura ali. E então, a palavra do Senhor é... Está brotando vida nova. Está surgindo rapidamente essa vida nova. Você precisa ver a vida como eu a vejo. A vida, ela está na raiz. Não importa como o resto da planta esteja. Eu vou cuidar. Se houver vida na raiz, eu vou cuidar da raiz. O que importa é a vida que está na raiz. Não importa o que está para fora da terra. Eu posso fazer com que a vida brote das raízes vivas, que estão imersas nas águas vivas, de forma surpreendente. Receba a nova vida. Porque a raiz ainda vive. Cuide das raízes em nome de Jesus. Observe as coisas que vão amadurecer por último. As coisas mortas que estão ressurgindo e voltando à vida. Porque elas estão apenas aparentemente mortas. A raiz ainda vive. Não desista. Vá lá ver se a raiz está viva. Em nome de Jesus. Amém? E aí, ela falou assim, numa outra palavra, no início do louvor, que ela percebeu que naquele dia, que era o dia 14 de abril, que era naquele dia do Shabat, que era sexta-feira à noite, o 14 de abril, era 22 de Aviv. O que é 22 de Aviv? Terminou a semana da Páscoa, a semana de Asnos, em 21 de Aviv. No dia seguinte, eles estavam entrando na terra. Eles passaram a Páscoa ali, atravessaram, e acamparam. E ela falou assim, não, perdão. Aí, no dia 22, já tinham passado tudo isso, no dia 22 de Aviv, foi o dia em que o cerco de Jericó começou. Não deu tempo de eu procurar o texto. Mas o cerco de Jericó começou no dia 22 de Aviv, no dia seguinte ao fim de Asmos. Hoje nós estamos, então, hoje é dia 16 de abril, nós estamos no dia 24 de Aviv. Eles já estão na terceira volta da cidade. Não sei se isso fala alguma coisa para você, mas receba, porque muitos estão numa estratégia que demanda certas coisas bem específicas. Então, eu anotei, porque eu imaginei que alguém precisava ouvir isso. A conquista de Jericó já começou. A conquista da tua promessa já conquistou. Nós já estamos no meio da primeira batalha. E essas muralhas ruirão em nome de Jesus. E como é que essa batalha começou? Com a adoração. A tua batalha está começando. Neste ano de travessia, neste ano de transição de reinos, nós precisamos começar com a adoração, não sair mais da adoração e terminar na adoração. Em nome de Jesus. Não pare, porque Jericó vai cair. A primícia da conquista da terra vai cair. A primeira vitória vai acontecer. Em nome de Jesus. Nós estamos assentados em lugares celestiais. Nós guerreamos com ele, nele, por ele, da maneira dele, dependendo dele, confiando nele. Pare de tentar fazer do seu jeito ainda. Saia da velha mentalidade, gosbasterista também. Saia da velha mentalidade das guerras do passado. Saia da velha mentalidade. Talvez alguns de vocês não sejam gosbasteristas. Talvez alguns de vocês sejam passivos demais e precisem entender. Eu me lembro, nunca me esqueço do Chuck falar isso, né? Que uma mulher um dia veio conversar com ele e falou assim, você vê demônio atrás de tudo, né? Ele falou assim, é, e tem mesmo demônio atrás de tudo, mas eu não brigo com todos eles. Eu escolho as minhas batalhas. Por quê? Porque nós estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, onde nós temos uma vantagem estratégica da perspectiva do que nós vemos acontecendo sobre a terra. E aí o Senhor, o nosso comandante, vai dizer, aqui você vai guerrear, aqui você não vai nem dar bola. Aqui pode estar comigo que eu estou te guardando. Você só está vendo que está ali, mas você não precisa brigar com isso. Eu estou te mandando vidas, vidas que precisam de cuidado, vidas que vêm infestadas. O que você vai fazer? Pegar o detefon no espírito e vai detetizar essas vidas e os demônios vão correr em nome de Jesus. Como é que você vai fazer isso? Enfiando o guela abaixo? Não, você vai amar essas vidas até que elas possam ser curadas e libertas em nome de Jesus. Nova mentalidade. A gente entrava de sola, né? Às vezes, nas guerras espirituais. E a chacata lá, e tem um momento disso, e tem um momento de outras maneiras de guerrear. A gente precisa aprender as outras maneiras de guerrear. E não é tempo de muitos afazeres, de corre-corre, de se ocupar com muitas coisas, mas é tempo de nos assentarmos com ele e ouvirmos a sua estratégia. Deus está nos dando novo território, novas frequências nos ares. Ele está, e nós podemos dizer para os inimigos que eles não estão no nosso nível, que eles têm de sair do nosso nível. Agora, se a gente não está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, a gente não tem como expulsar muita coisa, né? A gente tem uma certa limitação quando a gente está fazendo isso aqui na nossa própria força, na nossa independência, do nosso modo desoperante normal, da nossa própria mentalidade. A gente tem um limite. Vai chegar um momento que talvez a gente tenha que ouvir nesses últimos dias, olha, Paulo e Jesus eu conheço, mas tu quem é, né? Então, a importância de estarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus é porque o inimigo olha e não nos vê, ele vê Jesus. E aí não tem batalha que nós percamos. Pare de gastar suas energias com muitas coisas e, né, para, respira. Vai sentar com Deus e vai ouvir a estratégia, faça só o que ele mandar. Não precisa se exaurir fazendo tudo o que você aprendeu na enciclopédia de guerra espiritual. Deixa tudo na prateleira, deixa ele te falar qual que é a estratégia e qual que é o método para agora. E se não for nenhum deles, deixa ele te dar novo. Em nome de Jesus, não fique preso pela religiosidade, não transforme em religiosidade e dogma aquilo que você aprendeu e que deu certo no passado. Deixa como experiências e testemunhos até que Deus vá lá e puxe um deles ou nenhum. Amém? Diga para o inimigo que não sei nem o que eu escrevi aqui, mas o recado era somos uma nova raça, somos uma nova espécie, estamos agora lutando em outra dimensão. Esse tempo de transição vai mudar todo o nosso modus operandi, vai mudar toda a maneira como nós enxergamos o campo de batalha, porque a gente está entrando numa nova perspectiva, de uma nova dimensão onde ninguém esteve antes. E a adoração é o momento de nós buscarmos compreender esse novo tempo, compreender esse novo modus operandi que o Senhor está trazendo, essa nova estratégia, essa nova mentalidade, esse novo método. Como a gente trabalhou no passado, não vai funcionar. Receba a sua coroa e avance. Receba a sua coroa e avance. Receba a sua coroa e avance. Põe a sua coroa e avança. Põe a sua coroa e avança. Põe a sua coroa e avança em nome de Jesus. Assim como eu fiz com o Abraão e eu atravessei com ele de um lugar conhecido para um lugar desconhecido, venha comigo e eu te levarei do seu lugar de conforto, do seu lugar conhecido e eu te levarei para o desconhecido, mas não temas e não tenha medo porque eu estarei contigo todo o caminho. Está terminado, tetelestai gnomai, está feito, está terminado, tetelestai, está feito, gnomai, está consumado, está feito, está consumado, está feito em nome de Jesus. A partir daqui nós temos várias palavras falando de tendas, falando de cabanas, falando de ah, eu armei uma tenda no quintal, tinha sonhos e palavras e sonhos e palavras, todos entrelaçados que tinham a ver com tendas. A pessoa trouxe uma palavra de tenda, o outro lembrou do sonho da noite anterior e assim nós avançamos com a palavra das tendas. Deixe as tendas para trás. Guarde tudo e avance. Saia da tenda, saia da tenda, arrume tudo, levante acampamento e avance, pois eu estou chamando para conquistar. Arrume tudo, guarde tudo, saia e coloque em bagagens a sua zona de conforto. Você não está mais vivendo no pão de ontem, você está vivendo agora na minha palavra de hoje, no meu conselho, vai fazer sentido já já. Alguns de vocês precisam deixar as tendas para trás, deixar essa bagagem para trás. Nós começamos cantando. Foi hoje que a gente começou cantando isso? Foi, eu não li para vocês, mas nós começamos cantando. Povo, prepara-te porque o trem está chegando, não precisa da bagagem, então somente embarque no trem, não precisa nem de bilhete, pode entrar no trem, ele já está na estação, ele já está pronto para você chegar. E antes que eu me esqueça, a nossa querida Andréia foi batizada hoje, ela estava lá e ela foi em nome do Brasil, Deus trouxe uma palavra para o Brasil no meio do batismo dela. Uma palavra de Isaías, 61, 3. E porém, sobre os que estão em Sião, os que estão em luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados por Iavé para a sua glória. Nós recebemos esta palavra, Senhor, o Brasil recebe esta palavra, que o Senhor trocará as nossas vestes, o luto da última estação, o luto do fim da última estação, o luto da transição desses reinos em que as trevas parecem ter se apoderado da nossa nação. Nós tiramos essas vestes, nós já não estamos mais em tempo de luto, nós avançaremos, nós entendemos que haveria o abalo para o novo nascimento, nós estamos nos abalos do novo nascimento do Brasil e nós vamos sair da tristeza da última estação e nós vamos avançar com alegria, sabendo que a vitória já é nossa, nós não sabemos como é que vai ser, qual é a estratégia que o Senhor vai dar, mas nós confiamos plenamente em Ti, em nome de Jesus, avançamos com a nossa vitória para a nossa nação, amém? Aleluia. O Senhor falou que ia trazer novas estruturas, iam brotar das ruínas, aleluia, é isso mesmo, Deus, nós queremos isso. Agita e move o que está adormente, vou continuar até o fim do louvor do culto e depois eu volto lá nas tendas, agora que eu entrei aqui. Agita, Senhor, e move o que está adormente, nós vamos dar as voltas no ressentimento, nós vamos dar a volta na pobreza, essas fortalezas vão cair em nossas vidas, porque nós entendemos que quando nós somos pobres, quando falta algo em nossas vidas, nós ficamos ressentidos porque nós dizemos Deus, porque que continua assim? Deus, já fiz tanto ato profético, Deus, já intercedi, já mandei currículo, já fiz tantas coisas e nada rompe, nada, e essa tristeza, da pobreza, da falta, da promessa que nunca se cumpre, da intercessão que nunca é respondida aos nossos olhos, isso gera um ressentimento, esse ressentimento é um ciclo vicioso, o ressentimento alimenta a pobreza, que alimenta o ressentimento, que alimenta a pobreza, em algum momento nós precisamos romper, sai agora, em nome de Jesus, rompe esse ciclo de maldição na sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos dar as voltas nessa Jericó, nessa Jericó, que é o medo do futuro, que é o medo da rejeição, que é o medo da pobreza, que é o medo do ressentimento, que é o medo de tudo, que são todas essas maldições, nós damos as voltas e nós rompemos, vai ter um gatilho, um efeito cascata de vitórias em nossas vidas, em nome de Jesus, e junto com isso, os pródigos voltarão, sempre há sementes no seu bolso, os pródigos voltarão, há pessoas que oraram por nós, que nos ministraram e que hoje estão longe dos caminhos do Senhor, rompe esse sentimento esquisito que está dentro de você, intercede por essa vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque Deus usou essa vida para te salvar, então sai desse mimimi seu e vai alcançar essa vida com amor, sem juízo, sem condenação, em nome de Jesus. Os pródigos estão voltando, seremos a geração de Jonas, a palavra mais esquisita do culto todo foi essa, nessa geração de Jonas, nós não estamos mais na barriga da besta, mas nós não estamos na barriga do peixe, mas estamos na barriga da besta, vamos fazer a besta passar mal de dentro para fora. Deixo você conversar isso com o Senhor, não temas, o que Deus tem para nós, a provisão de Deus é suficiente, essas águas puras e cristalinas que vêm do trono, quando nós estivermos adorando, nós vamos receber dessas águas e é suficiente, elas vão nos ajudar a perseverar e não só perseverar, mas na nova estratégia nós vamos conquistar essa Jericó em nome de Jesus. Amém? Voltando para as tendas. Aleluia, obrigado Jesus. Alguns de vocês precisam deixar as tendas para trás, precisam até queimar as tendas, então a pergunta é, você, no que Deus está pedindo para você, você vai levantar acampamento, vai embalar tudo, vai guardar tudo e vai carregar tudo para o próximo lugar ou alguns de vocês tem que deixar a bagagem para trás, alguns de vocês não é só deixar para trás, é tacar fogo, porque já não é mais tempo de ficar na casa dos pais, Abraão te chamou para sair da casa da tua parentela e para alguns de nós nós precisamos sair da casa da nossa parentela, nós precisamos avançar para novos, seja lá o que for isso para você, você vai avançar para novos territórios, para novas, novas famílias, novas, não sei o que Deus está falando contigo, receba em nome de Jesus, então pergunte para o Senhor o que você deve fazer com essas tendas, e aí alguém teve um sonho e falou assim, olha ontem eu estava, eu tive um sonho em que eu estava desmontando uma tenda no meu quintal, e aí o cara, estava tão difícil desmontar aquela bendita daquela tenda que eu cansei, eu entrei para dentro da casa e lá de dentro eu vi uns ladrões que vieram roubar a minha tenda e eu ia sair para correr atrás dos ladrões e os meus amigos que estavam dentro de casa comigo falaram assim, mas para que você vai correr atrás dessa tenda? Não se deu trabalho, está tão velha mesmo, você tem dinheiro suficiente, compra uma nova. Aí ela falou, opa, aí ela escutou as palavras das tendas e veio contar o sonho e Deus trouxe a palavra ao Senhor, te agradecemos Senhor, porque nós temos o suficiente para entrar no novo, com a nova provisão, com a nova tenda, a nova veste, o novo manto, a nova cobertura, a nova unção, o novo vinho, o novo odre. Nós deixamos para trás o velho e nós avançamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Levanta os teus olhos, pois a tua redenção está próxima. Alguns ainda estão cantando a canção da sombra, mas eu não te disse que eu me levantaria como o sol da justiça, como a cura em minhas asas, diz o Senhor. E o sol da justiça, o sol em inglês é sun, e filho em inglês é sun. Então filho é s-o-n e sol é s-u-n. Então no inglês quando eles estão ministrando, eles fazem sempre um trocadilho entre sol da justiça e filho da justiça, que é o filho de Deus, que é Jesus. E então lembre-se disso quando trouxeram, acabar de ler essa profecia aqui. Saia das sombras, diz o Senhor, saia das sombras e entre em concordância com o sol da justiça, o filho de Deus. Dê um passo ativo, concreto, real, para sair das sombras e concordar com a canção do sol, a canção do filho, o sol da justiça. Encontre-se comigo nos raios do sol e o filho é o resplendor da glória do Pai. Aleluia! Encontre-se com o filho, encontre-se comigo na face do filho onde está a glória do Pai, onde está o conhecimento da glória do Pai. E outra pessoa vem e fala assim, ontem eu vi uma eira com um grão sendo trilhados pelo gado. Que santo momento! Alguém cantou isso. Que santo momento! Anjos por toda parte, não temas o separar do joio e do trigo. Confie no sol, confie no filho. Ele está te forjando. veja os anjos subindo e descendo sobre ti. Graça, graça, graça virá sobre ti para que você possa entrar na eira. Ser trilhado pelo filho. Forja. Tempo de forja. Não temas o tempo da forja. Deus continua fazendo libertação em cada um de nós. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Em seguida, alguém veio e disse, ontem no meio da noite, Deus me deu esta palavra. Joel 2, 24. Azeiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. A gente acha legal, quando fala que azeiras se encherão de trigo. A gente é uma geração que já não conhece nada de colheita. A gente está na cidade grande há muito tempo. Nossa colheita é o supermercado. Entre aspas. E então, quando a gente fala as azeiras se encherão de trigo, o que você acha que é isso? Quer dizer que a colheita nos campos já acabou. O trigo, o grão veio todo para a eira. Porque aqui na eira, a gente vai botar uma tábua em cima do trigo e a gente vai pegar um boi e a gente vai esmagar esse trigo. Todo o grãozinho que está ali vai ser amassado, pisoteado. é que nem prensa de azeitona, só que com trigo. Essa é a eira. A eira é o lugar comparável ao lagar de onde sai o líquido que você prensa das uvas, que você pisa das uvas e é comparável à prensa de onde você põe a azeitoninha e sai azeite. Tudo tem tribulação. Tudo tem processo de forja. As eiras se encherão de trigo porque ali ele vai ser trilhado ou ali Deus vai jogar para cima e o vento do espírito vai soprar o joio. Ali ele está separando o que é de podre e de inútil e de leve demais que não tem peso de glória em nossas vidas. E os lagares transbordarão de vinho e azeite. Porque vão passar pela prensa. Então se você é uma azeitoninha, meu querido, deixa Deus te espremer. Se você é uma uva, deixa Deus te pisar e se você é uma eira, deixa Deus trilhar. Se você é um trigo, deixa Deus trilhar. Porque se tiver joio aí no meio, Deus vai se separar em nome de Jesus. É tempo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor, cortador, o grande exército que eu enviei contra vós. Deus faz faxina, ele traz o juízo, ele faz a ferida e ele liga essa ferida. pro seu bem. Amar-lhes que vem pra bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cantamos isso em algum momento também, não sei onde. Deus atravessou adiante de nós e porque nós nos movemos com ele em obediência, ele moverá em nós e nos levará a novas dimensões no Espírito de Deus. Haverá mais do sobrenatural em nossas vidas. Nós avançaremos na fé com ele. Diga, eu avançarei na fé com ele. Em nome de Jesus. Há tempos e zonas de glória que o Senhor vai nos levar em sinais, milagres e maravilhas para nós e para o mundo ao nosso redor. E tem uma palavra no fim que vai casar com isso. É isso, eu chego lá. Meus filhos estão saindo das sombras do túmulo e estão levantando, ressuscitando e entrando na luz, saindo da velha estação. Levanta-te e profetiza. Levanta-te e profetiza. Levanta-te e profetiza em nome de Jesus. Essa geração, essa última geração agora nos Estados Unidos, ela não sabe muito bem o que é uma colheita. Passou uma geração inteira desde a última grande colheita no avivamento de Jesus, do movimento, da revolução de Jesus, como é esse novo filme, foi o avivamento dos hippies. E essa geração não entende nada do processo de plantio, de tirar as ervas daninhas, de regar, de cuidar, de preparar, de eira. A gente não entende nada disso. Todas as palavras estão entrelaçadas. A velha maneira de colher, de fazer colheita, traduz aqui para evangelismo, não existe mais. Não é mais como era. Mesmo que nós não saibamos como era feito antes, agora a gente precisa aprender diferente. Pensa na transição de fato de tecnologia, pensa no natural. Como eram feitas as colheitas antigamente e como são feitas hoje. Compara o volume, a grandeza de colheitas hoje como o do passado e saiba que no grande avivamento tudo será exponencialmente maior do que antes. o modelo não é mais o mesmo. Estamos numa nova estação, a colheita é nova e o método também será novo. E aí o James trouxe um sonho que bate com isso. Ele sonhou que ele estava numa sala de arquivos e havia muitas caixas e gavetas e armários com coisas antigas, instrumentos antigos e até ele viu que tinha umas canções dele antigas. Aí veio um anjo que era uma anja, era um anjo com cara de mulher, que veio, trouxe para ele um envelope e ele ficou lá segurando o envelope e aí ele continuou vendo os arquivos e aí aquela anja voltou, pegou e falou me dá um envelope e ele falou para que você quer um envelope? Ela falou assim para manter essa porta aberta. Você consegue ver minha geladeira? Me dá um envelope. Eu quero usar esse envelope para manter a porta da geladeira aberta. E ele ele segurou o envelope e não largava o envelope nem por decreto. Até que e tipo era para ele entregar o envelope para ela e ele ficou segurando e ela tipo foi até a porta e falou me dá o envelope e ele não entregou. O que ela fez? Que nem a mulher elástico lá da porta ela lançou o braço catou o envelope da mão dele e não conseguiu segurar porque a anja era muito forte ela foi lá e abriu a porta. E aí Deus falou com ele. você ainda James você ainda eu você está vendo as coisas da velha maneira com a velha mente com a velha mentalidade a maneira de Deus é diferente Deus quer nos ensinar uma nova mentalidade nós estamos ainda como os egípcios que saíram do Egito com a mentalidade egípcia tiveram que passar por uma reforma e mesmo entrando na terra foi difícil de romper a lembrança daquela velha mentalidade para conquistar a terra não podemos mais ter uma mentalidade escrava precisamos ter uma mentalidade de guerreiros de Deus e se eu quiser usar um envelope para segurar uma porta aberta o meu envelope é muito fininho fechou não deu certo tem que ser um envelope sobrenatural deixa ele aqui aparecendo só se Deus quiser usar um envelope para abrir uma porta ele vai usar um envelope para abrir a porta fez sentido racional para você não interessa por que não interessa porque andar sobre as águas também é irracional mas dá para fazer agora você sabe o que Jesus fez então quero que você se lembre que as dimensões do céu estão descendo a glória está descendo e a glória está descendo e chegando próximo da terra e isso está abalando as estruturas da terra e a lei física que opera debaixo do domínio das trevas ela está começando a ser abalada e ela vai começar a ser mudada e nós precisamos começar a agir como este reino que está descendo mais do que com esse mundo que nós conhecemos nós precisamos agir e reagir ao reino ao céu mais do que nós reagimos e agimos à terra isso precisa mudar precisa mudar insista insista com você mesmo insista na sua intercessão para que isso mude e nós possamos avançar com a nova mentalidade de guerreiros a nova mentalidade de transição de reino que nós vamos precisar para esses tempos em nome de Jesus Deus está se movendo em ti e te levando para novo diga sim Deus e nem nem adonai eis-me aqui Senhor eis-me aqui Senhor nós vamos ter de mudar a nossa mentalidade de igreja nas quatro paredes e nós vamos ter de sair pelas portas e todos nós todos os membros das congregações todos os membros do corpo de Cristo somos chamados para essa batalha somos chamados para o evangelismo profético que Deus vai trazer no avivamento dos últimos dias ah eu não sou evangelista eu não sou profeta o Espírito Santo que habita em ti talvez não seja seu chamado primário mas você vai se mover nele porque você vai entrar num lugar e você vai enxergar o que está acontecendo na vida daquela pessoa Deus vai te trazer uma palavra de conhecimento uma palavra de discernimento uma palavra de cura uma palavra de fé Deus vai gerar algo um reboliço naquele lugar que seja por uma vida esteja preparado para ouvir Deus depositar no seu espírito essas mudanças porque as vidas estão clamando colheita não é você colheita é a vida que você vai resgatar mude o seu foco do seu próprio umbigo para as vidas que nós vamos resgatar nesse tempo em nome de Jesus amém Deus vai liberar a unção do evangelismo profético foi liberada lá eu recebi e receba você também em nome de Jesus que venha sobre mim em nome de Jesus essa unção do evangelismo profético para os últimos dias os meus campos darão mais do que uma colheita há mais do que uma colheita nos meus campos em nome de Jesus os meus campos serão semeados e colhidos semeados e colhidos semeados e colhidos em nome de Jesus até Jesus voltar haverá muita colheita nesses meus campos em nome de Jesus eu sou chamado para esta colheita eu sou uma célula hábil capaz chamada destinada ungida para a colheita dos últimos dias e eu digo sim e amém a esta colheita dos últimos dias amém lembre-se e conquiste em nome de Jesus te agradecemos Senhor por essa colheita gloriosa dos últimos dias te agradecemos porque oh eu estou gostando tem cara de que isso de Israel deixa eu pôr aqui no branquinho de Israel gente ó em nome de Jesus nós te agradecemos porque o Senhor rasgou aquele véu de cima a baixo e o Senhor abriu o caminho para o Santo dos Santos te agradecemos Jesus porque o Senhor morreu por nós porque o Senhor desceu da glória porque o leão veio e o leão pagou o preço aquela semente podia ser só uma mas ela morreu e se multiplicou e hoje nós somos em muitas e muitas células no teu corpo Jesus e nós temos acesso às tuas dimensões e a tua glória e a tua bondade e a tua soberania nós temos acesso ao teu descanso ao teu xalom à tua vida e nós queremos transbordar essas águas vivas por isso nós comemos e bebemos de ti te agradecemos pela tua ressurreição pelo sangue que jorrou do teu lado a água viva que jorrou do teu lado caiu sobre essa terra que somos nós e preparou a ressurreição dos mortos e nós dizemos Maranata vem Senhor Jesus este é o meu corpo este é o meu sangue disse Jesus esse é o meu corpo que foi partido ferido por vossas iniquidades transgressões e pecados e este é o meu sangue que foi derramado por amor de ti o sangue da nova aliança no meu corpo na minha carne no meu sangue novas criaturas eis que tudo se fez novo o antigo ficou pra trás a velha criatura ficou pra trás os velhos desígnios os velhos métodos ficaram pra trás e nós avançaremos com o novo a nova unção o novo manto a nova cobertura tudo, tudo novo o novo anel as novas vestes aleluia comamos e bebamos do nosso amado por nós nossas casas nossas famílias nossa nação as vidas que estão por vir os pródigos que vão retornar as trevas que vão desaparecer a luz que vai brilhar a nação que será resgatada e nascerá de novo e será parte do corpo de Cristo das nações ovelha Brasil nação santa nação adoradora nação ovelha nação santa nação de justiça nação adoradora nação que anda junto com Jesus que atravessa mares e atravessa rios e estabelece memoriais ao nosso Deus nação da verdade e da justiça nação da verdade e da justiça nação incorruptível libera os decretos que o Senhor está te dando sobre a nossa nação cele com o sangue de Jesus leheim aleluia 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 obrigada Jesus obrigada Jesus nós saímos com a palavra que nós ouvimos lembre-se conquiste eu te abençoo para se lembrar e para conquistar em nome do Pai e do Filho e do Santo Espírito de Deus sim que nele amém maranata Yeshua aleluia xalão xalão eu vou ler seus comentários mas vou sair daqui primeiro eu vou ler seus comentários eu vou ler seus comentários